Um grupo de caminhoneiros da cidade foi para a rodovia com suas carretas e deram início aos protestos. Eles atearam fogo em pneus e fizeram barricadas. E nem quem vem de ouro porão passa, ó. Tá fechado, tá lacrado, ó. Passa nada. Pela manhã, o movimento começou a ganhar adesões. Vieram para a rodovia além dos caminhoneiros, produtores rurais, comerciantes e até profissionais liberais. À medida que o tempo passava, mais e mais pessoas chegavam e de todos os lados. Teve gente que trouxe até uma árvore e a colocou no meio da rodovia. Era permitida somente a passagem de carros de passeio, ambulâncias e de veículos que transportavam o gênero de primeira necessidade, como comida e remédios. A classe caminhoneira, como sempre, vai parar. E enquanto eles não deram um ponto de início de negociação, eu acredito que não vai sair daqui. Prevendo que o movimento ia durar alguns dias, comerciantes de Itumbiara levaram comida e água mineral para os manifestantes. Por volta da uma da tarde, as previsões caíram por terra. Os caminhoneiros mudaram de ideia e decidiram interromper os protestos. Por volta da tarde, as previsões caíram por terra. Obrigado.